Onde vem? Prepare, prepare, prepare que vai começar Prepare, prepare, prepare Essa é nossa homenagem, é o Samba de Ronda Prepare, prepare, prepare que vai começar Prepare, prepare, prepare que vai começar Xuxa Bahia! Essa é a nossa história, essa é a nossa essência Samba de Ronda é cultura, levando esse som da Bahia pro Brasil inteiro Vem assim, vem Deixe falar, pode falar de mim Pois eu sou a sensação, pode falar de mim Como é que é? Deixe falar Sim! Pode falar de mim Pois eu sou a sensação, pode falar de mim Quebram! Arrasta o sofá, minha tia! Diz seus pambas! Chama aí! Sereia, sereia Sereia, sereia Eu nunca vi tanta areia no mar Sereia, sereia Eu nunca vi tanta areia no mar Sereia, sereia Sereia, sereia Sereia, sereia Mas eu nunca vi tanta areia no mar Serenona areia Mas quem manda no mar é a sereia E quem manda no mar é a sereia Mas quem manda no mar é a sereia Serenona areia E lá vou eu, meu amor E lá vou eu, meu salvador E lá vou eu E lá vou eu, meu amor E lá vou eu, meu salvador E lá vou eu A maré está cheia É melhor acordar Sua mãe te procura, menina Eu tô indo já, meu amor Tô indo já Tô indo já E lá vou eu, meu amor E lá vou eu, meu amor E lá vou eu, salvador E lá vou eu, meu amor E lá vou eu Ti, 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 ti E lá vou eu, meu amor E lá vou eu, meu amor E lá vou eu, meu amor E lá vou eu, vou pro pelo E lá vou eu, em salvador E lá vou eu Chora Viola Amor Cajazeiras Castelo Branco Piripiri Toda a cidade baixa Alô Ejeiro de Brotas Tassia Libertade Todo mundo no samba de roda dos pambas Segura o swing Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra eu pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra eu pisar nesse chão devagarinho Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Alguém me avisou Eu disse mole, 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 mole Eu vou tomar mole, mole Que que é isso, Jorge? Se o samba esfriou Eu vou esquentar Se o samba esfriou Eu vou esquentar Eu pego essa menina e pôr de braço Eu quero ver Eu quero ver Sim, eu quero ver Eu quero ver Como é que é? Vai, vai, vai E é assim, é assim, é assim Eu quero ver Roda-avião Mas é que há lindo, lindo Combra Com medo de gavião É E é assim Como é que é? Vê de um pra cima Girando, girando, girando O que que é isso, gente? Com medo de gavião Chora, viola É disso que eu tô falando, meu povo Eu me chamo Jack Fioz Eu sou dos pambas Me chama que eu vou Me chama de amor, mãe Me chama que eu vou Tá gostoso, hein? Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá lhe vendo mexer A todo mundo querendo Ficar pertinho de você E poder lhe dizer O que? Que pra quem tem Nossa senhora Quebrando Sambando Vai render 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 Sim! Quebrando Quebrando Sambando Suingando Madeirando É melhor ser alegre Do que triste A alegria é a melhor coisa que existe É assim como a luz do coração Pra fazer o samba Pra fazer o samba com certeza é preciso amor Muita nobreza é preciso amor Muita nobreza é preciso paz O coração Barabada Quebra Quebra Quebrando 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 Menina Quero ver Quebrando Olha a menina Sambida Se bate na palma da mão Tá na hora da menina Enralando até o chão O swing do bico Arrebentando Num surdão Menina Olha a menina Eu vou pro lado Vou pro outro Eu vou quebrando Com o corpo E o negócio Te mostra Como é a dança Do pescoço Menina Quebra Menina Quebra Menina Quebra Menina Agora desce Mãinha Vai Devagar Desce Mãinha Vem Agora desce Mãinha Vai Devagar Desce Mãinha Vem Devagar Agora desce Mãinha Devagar Desce Mãinha Vem Agora desce Mã Chora Mundo O que é isso Mãe Que swing Que gostoso É esse Eu só lembro Do carnaval A gente Da cena Castro Alves E um pouco Atrás Chama Não corte capinha Só corte Quando eu mandar Não corte capinha Só corte Quando eu mandar Quero ver Eu não sou daqui Eu não tenho amor Sou da Bahia De São Salvador Eu não sou daqui Eu não tenho amor Sou da Bahia De São Salvador Chama 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 pra mim Mãe 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 Sete Sete Arrubas Um roçado E uma bainha Uma cesta De ovos Sete Senta As galinhas E tem cor E tem cor E tem cor E mais um tempo Sim Tô melado Tô melado Tô melado Tô melado, meu amor E sem baladeira Me deu uma tonteira E o povo da preguiça Diz que eu tô Sim, descendo a ladeira Me deu uma tonteira E o povo da preguiça Diz que eu tô Eu vou pra onde? Eu vou-me embora Nossa Senhora Mas eu vou-me embora Nossa Senhora E eu vou-me embora Nossa Senhora E eu vou-me embora E nossa Senhora Show no avião É fogo no swing Sim Fogo na sabia Fogo nela Fogo na sabia Fogo nela Fogo na sabia Fogo nela Vem aqui Cirandinha Ô ciranda Você não se cansa de samba Amanhã eu vou ter que acordar cedo Não sei se vou me levantar E aí Cirandinha Ô ciranda Você não se cansa de samba E amanhã eu vou ter que acordar cedo E não sei se vou me levantar O quê? Vá descendo Vá descendo Vá descendo Vá subindo Tá gostoso! Chora, viola! Samba no mulher, ô mulher 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 Olha o barrote, hein? E você quer barrote, mãe? O barrote é seu E você quer barrote, mãe? O barrote é seu Mas você quer barrote, mãe? Samba no mulher, ô mulher E você quer barrote, mãe? O barrote é seu Rote, rote Chuva de barrote Rote, rote Chuva de barrote Rote, rote Chuva de barrote Rote, rote Agora deixa! Agora deixa! E deixa o couro comer Deixa a poeira sentar 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 Deixa a poeira senta Um, dois, três e... É a chamba de roda da Bahia e do Brasil, irmão A sombra do seu coração Alô, meu Bahia, alô, meu Sergipe Meus parceiros Del Santana e Fábio Oliveira Oh, minha neguinha, você tá tão bonitinha Você tá engraçadinha, venha comigo samba Samba gostoso, samba dura, gera samba Se você gostar de samba, entra na roda pra samba Cirandinha, ô ciranda Você não se cansa de samba Amanhã eu vou ter que acordar cedo Não sei se vou me levantar Cirandinha Ciranda Você não se cansa de samba Amanhã eu vou ter que acordar cedo Então sei se vou me levantar Eita de short Eita de short Eita de short Eita de short Eu botei o meu galo na rinha Eu botei o meu galo na rinha Samba galo Samba galo Samba galo Oh, Samba galo Samba galo Se o samba esfriou Eu vou esquentar, se o samba esfriou Eu vou, mas então pega essa menina e bota pra samba Que eu quero ver, eu quero ver quebra Eu quero ver, eu quero ver samba Eu quero ver Eu tá de shortinho, eu tá de shortinho Eu tá de shortinho, eu tá de shortinho Ai, 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 ai Olha o santo amaro Ai, 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 ai Eu botei o meu gado na guia Eu rodeio meu ganho na rinha Ô samba galo, samba galo Ô samba galo, samba galo Se o samba esfriou, eu vou esquentar Se o samba esfriou, eu vou esquentar Pega essa menina e bota pra samba Que eu quero ver, quero ver quebrar Eu quero ver, quero ver samba Eu quero ver, quero ver quebrar Ô é assim, é assim, é assim Eu quero ver rodar peão E é galinho embolido cobra Com o medo do cavião E é assim, é assim, é assim Quero ver rodar peão E é galinho embolido cobra Com o medo do cavião Com o medo E é assim, é mais com o medo E é assim, é mais com o medo E é mais com o medo Agua de pota é bananeira Agua de pota é bananeira Agua de pota é bananeira E é mais com o medo 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 Agua de pota é bananeira Esse é o samba de roda da sombra do seu coração Vai! Chama, futebol, futebol, futebol Que swing é esse? Meu secretário de cultura, Chicão Abraço meu filho Diogo Araújo, Mubi Mozinho Sou, sou delícia Que é bom! Com a gente, vamos! Vixe! Salta o parego! Viva Bahia! Chove! Chamo! E atrasou! É disso que a Bahia gosta É disso que o povo gosta Olha o samba de roda do pai aí Baixinho, baixinho, baixinho Aí! Sim, ó minha neguinha Você tá tão bonitinha Você tá engraçadinha Venha comigo samba Samba gostoso, samba dura, gera samba Se você gostar de samba, entra na roda pra samba Diga aí! Cirandinha Cirandinha Oh, ciranda Você não se cansa de samba Amanhã eu vou ter que acordar cedo Não sei se vou me levantar Fala pra mim! Cirandinha Oh, ciranda Você não se cansa de samba Amanhã eu vou ter que acordar cedo Não sei se vou Chegou a hora Eu tá tá de short Eu 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 tá de short Ai, 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 ai Eu botei o meu galo na rinha Mas eu botei o meu galo na rinha Sim, Samba Galo Que lembra da Samba Galo Olha, se liga, Samba Galo Ou Samba Galo Eu não samba sem minha viola Mas eu não samba sem minha viola Oh, que viola boa Oh, que viola boa Chora, viola Abre a roda, abre a roda Avisa que o pai chegou com Samba de roda Sim, um bocadinho só É, um bocadinho só Oh, um bocadinho só Sim, um bocadinho só É, mas eu levei uma carreira Mas essa flor é pequenininha O novo agão de sete arrobas Mas num roçado e uma bainha Uma cesta de ovos Fala pra mim Fala pra mim Sete centros da linha Que é que o trem corre É, um bocadinho só Se liga que o trem corre É, um bocadinho só É, um bocadinho só Que o trem corre É, um bocadinho só É, um bocadinho só É, um bocadinho só Sim, mas eu levei uma carreira E essa flor é pequenininha Mas num vacão de sete arrobas Num roçado e uma bainha Uma cesta de ovos Quero ouvir? Sete centros da casa Se liga que o trem corre É, um bocadinho só 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 Se liga que o trem corre É, um bocadinho só Foram me chamar, eu estou aqui o que é que há Foram me chamar diz aê, eu estou aqui o que é que há Eu vim de lá, eu vim de lá, piquei de ninho Mas eu vim de lá, piquei de ninho Alguém me avisou pra eu pisar desse chão devagarinho Alguém me avisou pra eu pisar desse chão devagarinho Foram me chamar, eu vim de lá, piquei de ninho Cheguei! Ê, barabada, eu te barabada 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 Eu nunca vi tanta areia no mar 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 Vamos assim! E alô, meu santo amar Eu vim me conhecer Eu vim me conhecer Alô, meu santo amado O samba santa amarese Pra gente aprender Pra gente aprender E alô, meu santo amado Eu vim me conhecer Solta o pôr nego Chegou Samba santa amarese Pra gente aprender Pra gente aprender Solve a viola, solve a viola Salve o maior bloco do Brasil As Muciranas Chegou Alô, minhas Muciranas Essa vai em homenagem A vocês Solta Chegou Solta 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 Vambora 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 Aê Morena linda Aê Canta pra mim Canta pra mim Canta pra mim canta pra mim Aê Ei, morena linda Aí, eu disse tô, tô, tô de pé queimado Olha que tô, tô, tô de pé queimado Eu disse tô, tô, tô de pé queimado Olha que tô, tô, tô de pé queimado Olha que tá, tô, tô de pé queimado Mas essa M eu não te dou Eu não te dou E ela vem do cerará Fala pra mim Mas essa M eu não te dou Eu não te dou Chora, viola Ei, tiri-tiri-tom-tom Tiri-tiri-tiri-tom-tom Chora, tiri-tiri-tom-tom Chora, tiri-tiri-tom-tom Só por isso Fala pra mim Tiri-tiri-tiri-tom-tom Chora, tiri-tiri-tom-tom Chora, tiri-tiri-tom-tom Treme, trem as cadeiras, ó Treme, treme, treme Treme, treme, treme Treme as cadeiras Treme aí As cadeiras, ele se treme aí Onde se treme aí, olha que treme aí Agora, agora, treme, 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 treme Treme as cadeiras, treme aí As cadeiras, treme aí Onde se treme aí, olha que treme aí Eu não vou na sua casa, minha cumbá Olha que é pra você não ir na minha, minha cumbá Mas você tem uma boca grande, minha cumbá Vai comer minha galinha com mar de louco E até você, minha cumbá Falou de mim, minha cumbá Eu não falei, minha cumbá Falou que eu vi, minha cumbá E até você, minha cumbá Falou de mim, minha cumbá Eu não falei, minha cumbá Falou que eu vi, aí Na coça do Ciri Na coça do Ciri Na coça do Ciri Olha que pra mim, minha cumbá Olha que pra mim, minha cumbá A coça do Ciri Até o chão, mamãe Até o chão, mamãe É desse jeito Eu disse xoxua Cada maca no seu galho Eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia O seu é em outro lugar Cada maca no seu galho Eu não me canso de falar Eu me chamo, canto e tu samba Chora, chora, viola Chora, viola Não pare Quebrando Quebrando Vumar 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 Tem três coisas nesse mundo Que eu não posso acreditar Tem três coisas nesse mundo Que eu não posso acreditar Mas é o trem correr na linha E o vagão correr no mar A galinha bebeu água Como o milho foi Já Oh, por, oh, por Não corte capinha aí Só corte quando eu ando Não corte capinha aí Só corte quando eu ando Oh, oh, que viola boa 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 É, senhor Mas eu não sou daqui E eu não tenho amor E eu sou da Bahia E São Salvador Mas eu não sou daqui E eu não tenho amor E eu sou da Bahia E eu sou de São Salvador E eu não tenho amor E eu não tenho amor Como vem fazer, todo de branco Com seu bonézinho Lá vem, lá vem Como vem fazer, todo de branco Deixa eu baixinho que eu quero ouvir a galera, vai Meu coração tá mandando fazer Samba de rodas E essa paixão tão antiga Já virou moda Meu coração tá mandando fazer Samba de rodas E essa paixão tão antiga Já virou moda Nenhuma menina vai machucar teu coração Eu sei que você, rapaz, bate na palma da mão Viola faz o portão E o pé faz a marcação Viola faz o portão E o pé faz a marcação Quem sabe de mim sou eu Quem sabe de mim sou eu Quem sabe de mim sou eu Quem sabe choro Mas você mexe comigo Quando eu converso a mexer Mexe, mexe, manhinha Mas você mexe comigo Quando eu converso a mexer Quero samba com você Quero quebrar com você Quero quebrar com você Você requebra tão lindo Eu nunca vi coisa igual Mas vai descendo, manhinha Sobe, 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 sobe legal Se nesse corpo gostoso que eu me acabo ainda Nesse corpo fogoso eu vejo só prazer E a galera quer saber aonde tu moras O geração paparou em você Nesse corpo gostoso que eu me acabo ainda Mas nesse corpo fogoso eu vejo só prazer E a galera quer saber aonde tu moras O tom de sala inspirou em você Mexe, mexe, manhinha, quero quebrar com você Roda, roda, manhinha, quero samba com você Você requebra tão lindo E pra nunca vir coisa igual Vai descendo manhinha Depois sobe legal Mexe, mexe, manhinha Sobe, sobe legal Nesse corpo gostoso que eu me acabo ainda Nesse corpo fogoso eu vejo só prazer E a galera quer saber aonde tu moras O parango virou em você Nesse corpo gostoso que eu me acabo ainda Nesse corpo fogoso eu vejo só prazer E a galera quer saber aonde tu moras Sou tão de sala inspirou em você Solta o parango Aqui no piscirico a gente tem um instrumento Que identifica esse swing do piscirico em todo lugar Quando toca ninguém fica parado Bané Quebra o piscirico em todo lugar Quebra o piscirico em todo lugar Frank Bailha, gravações Cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Vamos apresentar os dançarinos pra vocês O primeiro é ele Quebra o Brasil Vai Eita zorra degree Atte da Atte da Quem gostou, bate na bola na mão Agora vem ele Olho, olho Agora vem ele O Deus saindo de rua O dedão da galera O quebra Vai ver, vai ver 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 Eu quero os dois Eu quero os dois Um, dois Quebra É quebra a beira, porra Que dia pra parar Que gostei E samba no mulher É, ô mulher Samba de 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 mulher É, ô mulher Olha que samba de mulher É, ô mulher E quem não sabe andar Pisa no mar, sabe ele escorrega Quem não sabe andar Pisa no mar, sabe ele escorrega Olha que pisa no mar, sabe ele escorrega No mar, sabe ele escorrega Quem não sabe andar Pisa no mar, sabe ele escorrega Quem não sabe andar Pisa no mar, sabe ele escorrega Eu não sou daqui, não tem o amor Sou da Bahia, de São Salvador Eu não sou daqui, não tem o amor Cadê a torcida do Bahia? O balçado se me aviola O Sainte do Pagodão Que viola boa Eu não quero sem minha viola Eu não sou daqui, não tem o amor Quebra, quebra Sou da Bahia O que irá mais? Eu não sou daqui, não tem o amor Quebra, negona Quebra, negona Quebra, negona Ei, não pode, capinha aí Quebra Só pode, quando eu mando Eu vou embora o meu cacete, fica aí Eu vou embora o meu cacete, fica aí Galera do Muziza, vou ficar aí Eu vou embora o meu cacete, fica aí E quando der meia-noite Eu vou embora o meu cacete, fica aí E quando der meia-noite Eu vou embora o meu cacete, fica aí E quando der meia-noite Eu vou embora o meu cacete, fica aí E quando der meia-noite E quando der meia-noite Eu vou embora o meu cacete, fica aí E quando der meia-noite 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 Não corte, capinha aí Só corte quando eu mandar Quebra, Guiga Chama-me embora, meu calcete, fica aí Chama-me embora, meu calcete, fica aí Aí, compadre Alô, Seijo, quebra Chama-me embora, meu calcete, fica aí Mas quando der, meia-noite A seijo vai subir Quando der, meia-noite A seijo vai subir Quando der, meia-noite A seijo vai subir E quando der, meia-noite A seijo vai subir Quebra, 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 galera Quebra, 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 galera Eu disse samba, 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 negona Samba, 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 negona Ei, não corte, capinha aí Só corte quando eu mandar Quebra, negona Que balaio grande, hein Olha o balaio Eu disse, olha o balaio Lê, 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 lê Olha a negona Tu quebra, quebra, negona Ô nega do balaio Quebra, negona Olha o balaio E nega do balaio grande Olha a menina do balaio grande Olha o balaio E olha o balaio Lê, 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 lê Cadê o balaio, cadê? Olha a negona Tu quebra, outta calma Olha a negona Olha que tega do balaio grande Olha o balaio grande Sim, não corte, capinha aí Só corte com Quebra, só corte, quebra Só corte com Gravações.net, empurrando qualidade. E cadê o viado? Eu disse, bote a mãozinha na cabeça. Eu disse, bota a mãozinha no joelho. E jogue a mãozinha pra lá. E meus amores, eu mando a mão. Esse apicirico chegou. Ai, tá gostoso. E joga a mãozinha pra lá. Balança com o ar e com o outro. Esse apicirico acabou de chegar. Gravação bem gostoso. Vai no céu, vai no chão, vai no céu. Beijo, Debora. Vai no céu, torcida do Bahia. Vai no céu, vai no céu, vai simbora, 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 simbora. Esse é o chão, meu irmão. A gente tá junto, viu? Nosso pai que proteja. Essa é a família linda. Ah, Jaiô! Esse é o chão que chegou. Agora vai ficar gostoso. Trazendo o samba de verdade. Quando o mundo balança gostoso. E joga a mãozinha pra lá e pra cá. É da liberdade. Esse apicirico chegou. Alfredo Mangueira. O site do pagodão. O site do pagodão. É de cinti, 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 cinti. Cadê o chão? Vai no céu. Cadê o café, Ed? Cadê o café, Ed? Cadê o café, Ed? Cadê a xícara? Vai no céu. O site do céu. Chão. O site do pagodão. Céu. Chão. Chão. Ô, Giba. Chão. 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 Ei, para no dedão do pé. Pega no dedão do pé. O homem que não pega no dedo do pé é porque a rola é pequena. Pega no dedão do pé. Ô, Giba, você não pegou, viu, Giba? Você veio da França, você com sua capoeira. Ô, Giba, meu pai de santo. O homem, meu pai de santo. O homem que corta pra mim o Zé Bó tudo. Para no dedão do pé. E pega no dedão do pé. Eu digo, céu. Quebra legal. Só alegria. Só alegria. E o céu. 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 Pedir pra parar. Ô, ô. Se você acha que já ouviu o tempo, isto é só o começo. E o céu. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Yeah, yeah, yeah Eu via Chegue seu domínio, chegue na loja Volta no perreiro, as coisas vão rolar E hoje vai ter festa no tempo a zoar Se eu voltar, eu não vou mais E é numa notagem, esconde assim Quando fica, a galera grita Cê moça Segure a bolsa, não fique de toca Beijo na boca, uma coisa louca E me traga Eu chamo a luz de carnaval Vem namorar Vem namorar Vem namorar E sentindo a bolsa que tem esse velho Ao mesmo tempo ele faz o misterio E é aí que tudo se modifica A galera grita Cê moça Cê moça E vem pra cá Vem namorar Eu chamo a luz de carnaval Vem namorar E vem pra cá Vem namorar Vem namorar Vem namorar Vem namorar E vem pra cá Vem namorar E vem pra cá Vem namorar Vem namorar Ah, quanto tempo que eu te espero Vem namorar Vem namorar Vem namorar Vem namorar Vem namorar Vem namorar E você Só querendo curtir O dia de querer Vem namorar Vem namorar Vem namorar Vem namorar Vem namorar Vem namorar Vai, vai, vai Até cima É só esteja É só pra começar, irmão Vai, vai, vai Até cima Tchuturá 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 Barababá Tchuturá 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 E é melhor ser a merda do que o triste E já, já, se uma luz no coração Pra fazer o som da confineza É preciso amor, muita grandeza É preciso amor, muita grandeza É preciso paz do coração Ah, quanto tempo que eu me espero E você? Tá ligado, hein, muchach? Vai vir agora a hora, quer ver? Ah, quanto tempo que eu te espero Eu não sei, assim, esse pagode É melhor ser a merda do chão Adeus, um pagodão Pagodão Aí, muchach! Se você já querendo curtir A linha de querer E nosso ritmo Passa por apagé E pagodá-te É melhor ser a merda do que eu te espero Eu não sei, aqui é esse pagode Querido, eu descer Na pera do chão E até em cima E vai, 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 até o chão E vai, 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 até em cima E vai, 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 até o chão E vai, 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 até em cima E vai, 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 até o chão E 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 bagunçaram minha casa toda, ainda quiseram me dar porrada Ainda por cima, comeram minha peçoada Ainda por cima, comeram minha peçoada Eu como sou o direito, fui na delegacia pra pedir socorro Eu como sou o direito, fui na delegacia pra pedir socorro Ainda por cima, comeram minha peçoada Eu me chamo de couro A briga começou na sala, o outro quarto parou na cozinha A briga começou na sala, o outro quarto parou na cozinha Ainda por cima, bateram na mulher que é minha Ainda por cima, bateram na mulher que é minha E alababa, alababa, quiseram me dar porrada Alababa, quiseram me dar porrada Ainda por cima, comeram minha peçoada Ainda por cima, amarão Ainda por cima, comeram minha peçoada Ainda por cima, comeram minha peçoada Ainda por cima, comeram minha peçoada Essa viagem, essa viagem, essa viagem vai Eu disse long, 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 donk, 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 donk E vai lá devagarinho Eu vou na bola, 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 vai Rala, rala, rala Devagar, devagarinho Eu vou na bola, bola, vai Mas meu cavalo tem mania de chorar Chora bem, chora bem, chora bem, chora bem Essa galera aqui é quebradeira Só gosta que ele chora e venda De donk, de donk, de donk, de donk, de donk, de donk, de donk De donk, de donk, de donk, de donk, de donk, de donk De donk, de donk, de donk, de donk, de donk De donk, de donk, de donk, de donk A galera é salvador, fazia a força aí também Exato, de donk A nossa praia é o Santo Homem, que eu vou lá no Santo Homem Carinha! Jora aí, camarão Não mexe Não mexe Não mexe, não Mariazinha Não mexe, não Vida demais Não mexe, não Mariazinha E não mexe, não Que dói demais Coloque a mão Na cabecinha Leia o pulo Pra frente e pra trás Se for isto, safá de nele E o teu pacote sai Coloque a mão Venda os joelhos E rapidinho No dedinho do pé Leia o pulinho Para as cancinhas Já vou chegar Onde você quer Pera baixinho aí, pai Pera baixinho aí, pai Que contenção é essa, hein, muchach? Suínda, camarão, muchach É o samba de roda Daí, naquele jeitão Que a gente tava Naquele jeitão Nações.net Empurrando qualidade Eita porra Eita porra Eita porra Não mexe, não Mariazinha Não mexe, não Que dói demais Não mexe, não Mariazinha Não mexe, não Que dói demais É o samba de roda Eita porra Não mexe, não Que dói demais E tá gostoso, mano E tá gostoso demais É o leque, é o leque, é o leque, é o leque, é o leque E tá gostoso Os tesouros do pão O Chimano é muito ótimo E tá gostoso demais Tô colado, ponto net, filmando tudo A camisa com minha família é costa falar Eu fico de olho na morena E gosto de loira também E faz o violão pequena Me desce as que vai e não vem E pode me chamar de louco Mas eu tô louco pra casar Se essa gata me der bola Eu vou pedir pra ela me dar, me dar, me dar Ela me dá, me dá, me dá Ah, me dá o teu carinho Olha, me chama de Flavinho Eu tô querendo enamorado Eu tô querendo enamorado Ah, me dá o teu carinho Me chama de benzinho Como é que é, me dá o teu carinho Me dá um beijo bem gostoso Que tá eu nunca esquecido E piquei bem saboroso E tudo sinto você O teu matão é de cereza Foi produzido em Paris A tua roupa é de angola Me amei, me amei, me amei Já te deixei a vez, me amei, me amei Ah, me dá o teu carinho Olha, me chama de Flavinho Eu tô querendo é namorar Carinho Me chama de beijo Eu tô querendo Ticadá Ticadá, ticadá, 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 ticadá Música 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 Meu sexo, show up there Meu sexo, show up there Figue lente Fique lente Parinho na escoa Figue lente Llega lente MFG 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 Você tá no compasso, não passou nessa lindida Você tem seu dom, você tem sua cima Chegando lá, e eu vi o povo dela Mas que o povo fica aqui Vocês, vocês, vocês Ei, 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 ei Uuuuh Ei, 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 ei Tchá, 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 tchá Me tem pro bicho da cara preta Quer comer me ajudar, comer me ajudar E fazer um tchá, ter passado a do lado Por todos eles me julhar Tinha a barriga, me calhinha na barriga Diz e dito, diz e dito no lugar Fazer um tchá, ter passado Ela sabe o que falar Tchá, tchá, tchá Diz e dito, 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 diz e E lá na rua todo mundo quer aprender A dança é fácil e é gostosa de fazer Só não dança quem não quer se balançar E chama o novo que a galera vai cantar Mas não dança quem não quer se balançar E chama o novo que a galera vai cantar E Cacá, caberudo, joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo E Cacá, levando a cinturinha, maravilha, hein? E Cacá, caberudo, joga a mão pra cima, bate palma e dá um pulo E Cacá, levando a cinturinha, bate palma e dá um pulo Vim, 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 vim Você sabe quem é a Nessinha, show? Vim, 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 v Opa, guarda que você tem o mesmo prontos É joelhinha cabeça, joelhinha cabeça É joelhinha cabeça, joelhinha cabeça Ela se amava, ela se amava de novo E a galera se anda bom e anda bom Ah, me fez sua cabeça Vermelhinha cabeça, na sua dança Jogo, 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 jogo Assim, 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 ó Bota a mãozinha na cabeça a todo mundo Bota a mãozinha na cabeça Pedi pra parar! É vale, é vale Um abraço a galera da Quero Pizza Império do Cupim, tamo junto Alô, Márcio Pice Tamo junto, painho, sempre Tá no coração Chora, sanfona, chora, viola e pandeiro Faz o samba no terreiro Porque na sala não dá Baiana, bela, que tem o corpo maneiro Morena do pé ligeiro Oh, é de cinti, canta certo, sonha alto Faz o samba no asfalto Faz o pagode vibrar Por isso eu digo no compasso do pandeiro Morena do pé ligeiro Bota o Brasil pra sambar Aí, diga! Eu quero é mais Sim, sim! Eu quero é mais Eu quero é mais Essa aqui, ó Essa menina toda metida grão fina Samba que nem bailarina Chama, ele vai lá Apetitosa quando ela está na roda Chama até quem sai de fora Isso eu não vou negar Ai, quero é mais Ai, quer é mais Ai, a sensação é Ai, a sensação é Ai, a sensação é Ai, quer é mais Ai, o samba Papai se amou, mamãe sorriu, papai quebrou quando a cadeira sacudiu Papai se amou, papai sorriu, papai quebrou quando a cadeira sacudiu Aí quero é mais, quero é mais, quero é mais Aí eu quero é mais, eu quero é mais Papai se amou, mamãe sorriu, papai quebrou quando a cadeira sacudiu Ai 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 O meu buso pareira na Bahia Chegou em Salvador, logo me emocionou Uma dança igualmente que arrepia a gente O samba de viola o seduzir mandou Vem cá, B.O. Tremendo a quebradeira O swingueira do seu timão É de comandando essa massa inteira O samba de viola que é sensacional Samba de viola, samba de viola Samba de viola, samba de viola Vem chegando pra quebrar meu amor O samba de viola, samba de viola Samba de viola, samba de viola Vem chegando pra quebrar meu amor Vem, 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 vem Ai, 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 ai-ai Que swing é esse, meu bebo do céu? Olha, peguei o meu buzú, parei lá na Bahia Chegou em Salvador, logo me emocionou Uma dança imotente que arrepia a gente Um samba de viola seduziu a dor Vem cá, B.O., eterno B.O., eterno B.O., sempre nossos corações Alô, Zuzu, te amo, irmão, joga pra cima, vai Samba de viola, samba de viola Samba de viola, samba de viola E vem chegando pra quebrar meu amor Samba de viola, samba de viola Samba de viola, samba de viola E vem chegando pra quebrar meu amor Agora você, até o chão, até o chão, vai, vai Até o chão, mamãe Vem sambando, vem mexendo que eu te ensino mais Vem sambando, vem mexendo que eu te ensino mais Bote a mão na cabeça e vai descendo mais Vai, 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 vai Bote a mão para frente e o bumbum para trás Bote a mão para frente e o bumbum para trás Vou balançando para os lados, isso é demais Vai, 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 vai E tá gostoso, tá gostoso demais E tá gostoso, tá gostoso demais Tá gostoso demais Tá gostoso demais Vou tá vivendo, mexendo Tá gostoso demais Tá todo mundo querendo Tá gostoso demais Tá pertinho de você Tá gostoso demais E poder lhe dizer Vai render, vai render, vai render, vai render, vai render Vai render, vai render, vai render, vai render Vai render, vai render, vai render Vem quebrar com Ed City Vem sambar com Edicite, vem quebrar com Edicite Vem sambar com Edicite Vem quebrar com Edicite Vem sambar com Edicite Vem sambar com Edicite Bota baixo, baixão Comigo aqui, comigo aqui Simbora, 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 simbora Simbora, 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 simbora Simbora, 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 simbora Esse é o poder dã Se embora, se embora, se embora Se embora, se embora, se embora Trazendo a sua ingueira Roja quebradeira Se embora, se embora, se embora Salve, salve todas as bandas de pagode da Bahia Vem quebrar com Redicity Vem sambar com Red Украї Vem quebrar com Redicity Escapar não é de sentir Tá gostoso, tá gostoso demais Tá gostoso demais Tá gostoso demais Tá gostoso demais Tá vivendo, mexendo Tá gostoso demais Tá todo mundo querendo Tá gostoso demais Tá pertinho de você Tá gostoso demais Botar na fita Tá dando mole Essa menina parou Essa música é do cavaco, viu? Eu vou beijando com a mão na cinturinha Só porque ela gosta Eu vou quebrando com a mão na cinturinha Só porque ela gosta Mas ela gosta de samba, de viola A quebradeira não para de rolar Vou vir chegando pra ver É de sentir Suingueira já vai e começa Biste que puxa, mamãe Vai! Biste que puxa, mamãe Biste que puxa, mamãe É de sentir grife, tá estourado! É no cavaco é na viola Que a menina vai quebrar É no cavaco é na viola Alô Vlad Alô Vlad Chat code Alô Vlad, meu parceiro Tamo juntos Cavaco é na viola Obrigado, Vlad É no cavaco é na viola É no cavaco é na viola É no cavaco é na viola Tamo juntos Tamo, tamo Tamo, tamo Tamo groovando tudo Pelo certo Tamo, tamo Mandar um abraço mais Aos amigos da música Lu Costa Salve Lu Costa Salve Flavinho Salve Bambam Velho Bambas Salve Bial Rios Salve Xandão Todos amigos Amaral Salve Salve a todos os irmãos da música Outor Ricardo Sorriso brilhante Salve 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. RF Serviços, sua loja de serviços. Música 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 Boa noite, boa noite, boa tarde, comunidade. Vambora, 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 vambora. Essa é a minha boa vista do Lovato, cara. Tem que respeitar. Vambora, sumiga melhor, sumiga melhor, vambora, sumiga melhor, vambora. Até o som bagudão. Até 21 vem com a fuleira aí. Quebre, 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 quebre. Vum bora, vum bora, vum bora, vum bora, vum bora Vou começar fervendo isso aqui, homens e mulheres, prepara, prepara melhor, vum bora, vum bora Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Um, dois, um, dois, três e pão, quebre Chama no swing que ela vem, nego Chama no swing, chama no swing, chama no swing, chama no swing, chama no swing Amo vocês, meus mãos, estamos juntos Vum bora, vum bora, vum bora, vum bora, vum bora Essa roupa é pequenininha Um vagão de sete arrombas Um rosa de uma garinha Uma cesta de... Solta a voz, eu quero ouvir da comunidade! Segue, sei! Eita, olha aqui o tempo! Camarote, champeta! Olha aqui o fora, Paulo! É de alça, negão! Ele, olha aqui o tempo! É de alça, negão! É de alça, negão! A mim cê levei uma carreira E essa foi pequenininha Um vagão de sete arrombas Um rosa de uma garinha Uma cesta de... Joga a mão em cima e solta a voz, eu quero ouvir! É de alça, negão! Eita, olha aqui o tempo! É de alça, negão! É da gama e solta e solta a voz, eu quero ouvir! É da gama e solta a voz, eu quero ouvir! Lá que vale a salta a voz, eu quero ouvir! Alegria sim, coisa melhor que existe É assim como a luz no coração Porque o samba nasceu, foi na Bahia Se hoje ele é grande na poesia Se hoje ele é grande na poesia Pra fazer o samba bom, tem que vir do coração Eu disse, tcheparabada 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 Bora, você vai Tcheparabada 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 Lucas, para platão Lucas é mais Ai, ai, ai Lucas é mais Blogueiros do GG, amo você E o corpo vale E o corpo vale E o corpo vale Olha que o corpo vale Chora, sombra, na sala, via, me pandeu O sombra do perigo, o poder da sala, na rua Bandeiro é do pé de gelo, bota o braço da sala E o gigante canta certo sonhar Bandeiro é mais alto, faz um pago adivinado Por isso eu digo no compasso do pandeiro Joga a mão e se lhe dá um gritinho Ai, eu quero amar Ai, 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 eu quero amar Ai, eu quero amar Ai, ai, ai Eu disse quebra papai Samba mamãe Quebra papai Ô samba mamãe Bandeira cheirosa na boca Samba mamãe Quebra papai Samba mamãe Mas tá na frita, tá dando mole Essa menina parou na minha Eu vou quebrando com a mão na cabecinha Ou só porque ela gosta Eu vou quebrando com a mão na cinturinha Ou só porque ela gosta Mas ela gosta de samba, de viola A quebra-beira não para de rolar E deixa tudo pra ver Mas ela gosta de samba, de viola A sua biqueira já vai começar Puxa mamãe Puxa mamãe Puxa mamãe Puxa mamãe Todo mundo no surique do GG É do Kavaque na viola É do Kavaque na viola ITCH Kavaque na viola É do Kavaque na viola Chora viola, chora viola, pera, pera, vai, vai, vambora Adeus um pagodão Que energia é essa, Juazeiro? Caralho, velho Clique do barco, gravando tudo É Vambora pro swing, Juazeiro E é melhor ser alegre do que triste Alegria sim, coisa melhor que existe Faz o coração pro canário, Juazeiro E venha, venha, agora venha, venha Vambora, vambora, vambora Eu sou o canário Eu sou o canário Agua de forte é bananeja Água de forte é bananeja Vambora quebrando, vambora chapasta Vai, 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 vai Ou você pode quebrar Joga a mão pra cima Tira o pé do céu Joga a mão pra cima Vem devagar Devagar, devagar Venha, venha, agora venha, venha Vambora, rebola, quebrado Suiga, balança Você Sua Você quer a mão pra cima Quero swing aqui, quero swing aqui Você quer a mão pra cima Você quer a mão pra cima Eu disse hot, 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 hot Chuva de barrot Quinta e feita, eu jogo a mão pra cima Obrigado, meu Deus Chora o viola, né? Quem tá gostando, dá um grito aí que eu quero ver Obrigado pelo carinho, Juazeiro Tamo junto, hein? Salve ao nosso Deus Ele é o maior, rapaz Ele que permite tudo isso aqui acontecer IgorGravações.net Ele se dá na roda de religião Comece a cadeira, religião Você apateia, menina, religião Eu sou o canário Faz um coração pro canário aí Um beijo nas crianças Obrigado pelo carinho, Juazeiro Quem tá feliz, joga a mão pra cima Bate na palma da mão E agora sai do chão, sai do chão Parou, parou, parou Ele se deu, joga a mão pra cima Dá uma roda de religião Eu sou o canário Quem é o canário Quem é o canário Quem é o canário Não dá um grito aí Dá uma roda de religião Fecha a cabeça no inferno Chapa feia, menina, menina Sou bom, doido, doido Por qualquer parada Com a garra de ferigão Sempre comendo de água Malandré, malandro Mané, mané Corrido é que mudei E não muda nada Eu tô aí, Juazeiro Tô aí, Juazeiro Eu sou o canário Eu já sei como é que é É carnaval de Juazeiro Joga a mão pra cima Joga a mãozinha em cima Joga a mão pra cima Joga a mãozinha em cima A revista, a revista Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Quebra, quebra Revista e quebra Obrigado pelo carinho, Juazeiro Chora, viola Cadê o grito das princesas Do que? Obrigado pelo carinho, gente Muito feliz, hein? Feliz ano novo, galera Um beijo, minha tia Um beijo, minha velha Chama na quebrança Chama na quebrança Chama na quebrança E vem sambando Sambor na quebradeira E vem quebrando Sambor na sua inteira O vai, meu cheiro Vai que tá gostoso Rala, rala, rala Devagar, devagar É bola, 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 bola Devagar, devagar Devagar, devagar É bola, bola É bola, mãe E vai descendo Descer, tem que subir Vai subir Subir, tem que descer Vai descendo Vai que tá gostoso Rala, rala, rala Devagar, devagar Quer uma lona Quer bola, bombona Quer prendo Tá gostoso Sim, pra cá De babar Oh, caracá Simbora, caneiro Joga a mão pra cima Bate bola e dá um pulo Oh, caracá Volcou na cinturinha Simbora, todo mundo Vai dar uma lona Toma junto, galera Joga a mão pra cima Bate bola e dá um pulo Oh, caracá Glória a rua Todo mundo quer aprender A música é passe A gostada de fazer Só não dança Que não quer se balançar Quero pra você Quebra, quebra Ô Cacá, se bora é cadeirudo, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Ô Cacá, cadeirudo, joga a mão pra cima Feliz, dá um grito arão Adeus, um pagodão Muito feliz de estar aqui com vocês, hein, galera Muito obrigado pelo carinho, o máximo respeito a todos vocês Tamo juntão, hein Fazendo agosto, hein Eu canto o que mesmo, eu canto o que mesmo Eu vou cantar, eu deixo a sua mãe, a sua mãe A swingueira mesmo, a minuinha, a swingueira mesmo Tu palaio grande Negona tu palaio grande Pode cantar isso, pode cantar isso, pode cantar isso Negona tu palaio grande Tina tem um palaio grande Essa negona tu palaio grande Segura aí o palaio Por favor, galera que tá com os telefones, viu, mano Segura aí, aiá, segura aí, aiá Os amigos que estão com os telefones, por favor Não abaixe muito, que a amiga tá de saia Aqui estamos no aniversário de um artista Por favor, não vamos deixar acontecer essas coisas A amiga tá de saia e ela também é um artista Viu? Por favor, levante o celular Pra não ficar muito baixinho, que a parte de trás da saia dela Mostra um pouquinho A negona tem um balaio grande Tina tem um balaio grande A swingueira do balaio eu quero ver E joga, joga, joga esse balaio Quebra, 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 quebra com balaio Quebra, 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 quebra esse balaio Ei, caruru, esse balaio Ei, caruru, esse balaio É que, mãe Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Se balaio, tira Menina quebra, quebra Na swingueira quebra Na quebradeira quebra Tina, quebra, quebra Menina quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Menina quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Ô, Delícia Menina quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra 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 Tinha muita gente olhando Parou